Salve, salve, zumbi dos palmarins, salve, salve ao mestre Paz, irmão Mãe preta, rainha campinda, a Chico Rei, minha saudação, salve Salve, salve, zumbi dos palmarins, salve, salve ao mestre Paz, irmão Mãe preta, rainha nisinga, a Chico Rei, minha saudação África, liberdade, macarramada, eu vou lutar Da trindade, eu sou herdeiro, sou filho do gueto, quero guerrear Sem medo, vamos lutando, mas na coragem pra batalhar Na paz do dia a dia, a Babilônia, vamos derrotar Salve, 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 zumbi dos palmarins, meus amixás Maracato, Recife, é cultura popular A arte da nossa rua é difícil copiar Eu sou, é brasileiro e com orgulho eu vou cantar Ó meu leão coroado Ó minha campinda sagrada 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 Quero ver o meu guieiro, o chefeiro abençoar O toque, a ponte, a batida, a pedrada, pode misturar Ó meu leão coroado Ó meu leão coroado Ó minha campinda sagrada Ó meu leão coroado Ó meu leão coroado Ó minha campinda sagrada Ó meu leão coroado Ó meu leão coroado Ó meu leão coroado Ó meu leão coroado Ó minha campinda sagrada Ó meu leão coroado Ó meu leão coroado Ó minha campinda sagrada Muito obrigado Salve, salve família